Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou Rodolfo Castrezana e o vídeo de hoje é sobre Jogador número 1, a nova ficção científica futurista, cheia de referências dirigida pelo Spielberg, que chega aos cinemas em breve em um streaming bem perto de você. Jogador número 1 se passa no futuro, mais especificamente em 2045, em que tem uma sociedade decadente, a economia está em declínio, mas nele existe um sistema de realidade virtual chamado OASIS que permite que os seres humanos utilizem essa tecnologia para fugir da triste realidade em que vivem. Antes de morrer, James Halliday, o enigmático criador de OASIS, criou um desafio para os participantes do sistema que a pessoa que resolver o enigma herdará OASIS e alguns trilhões de dólares extras. Eis que Wade Watts, um órfão que vive para o jogo, consegue resolver o primeiro dos três desafios e passa a ser perseguido pela IOI, uma maligna corporação que quer dominar OASIS. Junto com quatro amigos, Watts, que no jogo se chama Porsival, precisa resolver os desafios restantes para salvar o mundo virtual. Jogador número 1 é a definição perfeita de filme pipoca. Desenvolve rapidamente os personagens, não perde tempo enchendo a linguiça e tem um ritmo muito bom que chega a ser até cansativo com tantas referências. Tem o Gigante de Ferro em Momentos de Ação, de longe a minha animação preferida. As referências são muitas e tem para todos os gostos. Jogador número 1 não é um vazio cheio de informações confusas feitas para impactar visualmente o espectador como um Transformers ou um Ghost in the Shell. Apesar de ser uma confusão visual, sim, não parece tratar o espectador como idiota. As referências são tantas, mas são tantas que elementos e personagens surgem numa velocidade tão grande que é impossível captar todos, só em casa, dando pausa no filme quadro a quadro. É capaz do público se preocupar mais em ficar procurando referências que mergulhar emocionalmente na história. Eu mesmo me peguei procurando personagens e perdendo foco no enredo. O planeta Terra inteiro está em Columbus, Ohio, todos os usuários do jogo moram perto, uns quarteirões de distância um do outro, até a empresa do mal fica ali na esquina. Adolescentes de 2045 são especialistas na cultura pop dos anos 80. É mais ou menos como se os adolescentes de hoje soubessem tudo sobre a cultura pop dos anos 50. Nem com muita suspensão da descrença eu consegui comprar essa ideia. Os adolescentes de hoje em dia, com internet, que é uma fonte inesgotável de informações, só se interessam pelo superficial. Imagina se todos estivessem dentro de um simulacro. Nem ferrando que ele saberia o nome da Universidade do Clube dos Cafajestes. Sem contar que o moleque lá, sei lá, com seus 17, 18 anos, teria que ter consumido isso tudo que ele desconhecer, ou seja, teria que fazer uma escolha. Ou ele vive no Oasis ou ele consome cultura dos anos 80. Os dois não dá, é fisicamente impossível. O Oasis não tem propagandas e não cobra nada para jogar, como ele se sustenta? O jogo se atualiza sozinho? Não existe uma empresa que cuida do jogo? O filme não deixa nada disso claro em nenhum momento. Depois da Gogo e o Bari de Kill Bill, todas as personagens que são assistentes de vilão parecem as mesmas. Depois dela teve a Gazelle de Kingsman, a Luv de Blade Runner 2049 e agora a finale de Jogador Número 1, virou um padrão de assistente do vilão usar esse corte de cabelo preto com a franja cortada no meio da testa. É um filme sobre videogame. Entrega mais correria que emoção. Eu curti demais, mergulhei no mundo das referências, me diverti com o ritmo do filme, e apesar dos problemas eu cheguei até a me emocionar quando o Gigante de Ferro surgiu na tela. A verdade é que eu fui atropelado pela nostalgia. Eu joguei Adventure no Atari, vivi um mundo com os filmes do John Hughes, eu joguei Battletoads, eu recebi todas aquelas informações em tempo real. Eu amo os anos 80 por motivos óbvios, 1984 é o melhor ano do cinema de todos os tempos, eu joguei telejogo, joguei Atari, estudei Basic, o meu primeiro computador foi uma amiga, eu vi Howard o Pato no cinema, eu vivi os anos 80. Já a molecada que nasceu neste século não tem a menor ideia de quem foi Bukaru Banzai. A não ser os rabugentos que acompanham o canal, que vão se lembrar imediatamente, quando receberem a referência de Bukaru Banzai, do meu vídeo de 50 filmes para assistir antes de morrer. Lá eu afirmei que nerd de verdade precisa ter visto as aventuras de Bukaru Banzai contra os alienígenas da oitava dimensão, pelo menos uma vez na vida para se considerar nerd. Então a molecada vai boiar completamente quando essa e a grande maioria das referências aparecerem. E eu duvido, mas duvido com todas as forças, que eles vão ficar curiosos o suficiente para saírem do Whatsapp e irem procurar e assistir a essas referências. Por exemplo, quando os personagens são jogados para dentro de um filme de terror famoso, que eu não vou dizer qual é, porque eu não quero fazer spoiler, o público que tem essa referência vai se surpreender com a quantidade de detalhes jogados na tela. Impossível não se empolgar com essa cena. O problema é que esse momento parece menor quando transformado em uma oportunidade para tirar piadas. Fiquei com a impressão de que os personagens não aproveitam a oportunidade de estar naquele universo impressionante, eles não curtem o lugar, não vivem o momento, tudo é imediato, como é no mundo real. E por isso eu me senti incomodado. Sei lá, eu não comprei aqueles personagens adolescentes ou como eles lidam com a cultura pop. Não dá para acreditar que eles existam. Não faz o menor sentido eles estarem em 2045 e curtirem apenas a cultura pop dos anos 80. Ah, mas o criador do Oasis viveu naquela época, então ele definiu como seria o Oasis, dessa maneira. Não faz sentido. Nenhum jogo, nenhum filme, livro, quadrinhos surgiu depois do lançamento de Oasis? Os caras estão parados no tempo? A humanidade não tem mais criatividade para criar coisas novas? A resposta é meio óbvia, já que a gente vive numa época de remakes, reboots e versões de outras mídias que dominam o cinema. Mas sério que não vai surgir nada, nenhum elemento impactante na cultura pop pelos próximos 25 anos? Acho que tirando o Wait, que é um personagem que mais se importa em curtir as suas criações, e não mostra apenas um personagem preocupado em comprar coisas, todos os outros, até o principal, me parecem apenas consumidores vorazes. E os que têm muito conhecimento me pareciam mais historiadores viciados em coletar todas as informações possíveis sobre algo, mas que não aproveitavam o tal objeto do desejo. Que nem a molecada hoje em dia que compra quadrinhos para deixar na estante e não lê nada do que compra. Ok, talvez eu esteja pegando pesado, mas é que a internet é uma fonte de informações tão poderosa, mas tão mal aproveitada por essa molecada que se diz nerd, geek, sei lá o quê, que eu fico bolado e triste. Parece que mais vale a pena ficar trocando memes no Whatsapp do que realmente aprender coisas que possam ser produtivas e que possam mudar a vida de alguém. Sim, sim. E eu não estou falando apenas de cultura pop, estou falando de tudo. Mas vou deixar esse meu desabafo de lado, chega né? Se vale a pena assistir a Jogador Nº 1, vale. É um filme divertido, longe de ser perfeito, que cumpre bem o papel de divertir e entrega um prazer visual bem intenso. O elenco é bom, a direção é boa, a computação gráfica é boa, eu aposto até em uma indicação ao Oscar, o 3D é dispensável, a história é quase uma fantástica fábrica de chocolate, o roteiro tem um ritmo bom, muito bom, quase impecável, e o resultado, sem dúvida, é um blockbuster honesto. Tem lá os seus problemas, seus clichês, uns momentos bobos como Spielberg adora colocar nos seus filmes mais infantis, mas não deixa de ser uma homenagem que lhe presta a cultura pop e nerdices dos anos 80 e 90 e a ele mesmo. Entretanto, porém, contudo, se você nasceu nos anos 70 e viveu os anos 80 e consumiu toda aquela porcariada daquela época, Jogador Nº 1 vai te divertir um pouquinho mais. Se funcionar com vocês, como funcionou comigo, eu vejo um bando de nerds de meia idade se emocionando com a cena da batalha final com a trilha sonora de Twisted Sister. E é claro que eu vou rever o mais rápido possível, só para ficar catando as referências que eu não peguei na primeira vez que vi. A dica de hoje ligada ao filme Jogador Nº 1 é o sensacional O Gigante de Ferro. Talvez a minha animação preferida, que é de 1999 e foi dirigida por Brad Bird, que quem não sabe é o diretor de Os Incríveis e da continuação de Os Incríveis que ainda estreia neste ano. O Gigante de Ferro conta a história de um garoto de nove anos que no final dos anos 50 fica amigo de um robô gigante que caiu do espaço e que é perseguido por um agente do governo americano paranoico. Se você ainda não viu, veja. Não importa quantas vezes eu assista, todas as vezes eu me divirto como se fosse a primeira vez. O Gigante de Ferro não está disponível na Netflix, mas tem na Amazon Prime. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Você absorve cultura pop e conhecimento ou é apenas um consumidor? Você saberia dizer o nome real do pinguim, o inimigo do Batman? Ou responder sem pestanejar quanto é 8v7? Ou localizar mentalmente onde fica a Fossa das Marianas no mapa? Tudo isso sem pesquisar no Google? Se você é capaz de fazer isso, deixe suas respostas nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. E se você gosta do trabalho do Nerd Rabugento, por favor, pense que pode ser bem legal você apoiar esse trabalho no Apoia-se. É uma coisa que realmente ajuda o canal. Enquanto isso, assista aos outros vídeos, com certeza você precisa de mais entretenimento e precisa consumir mais cultura pop.